Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que realmente todo mundo bem, sempre com a força de um super herói De preferência esse cara aqui, o Superman Pessoal, é o seguinte, chegou lá na academia hoje um aparelho, uma máquina, um aparelho de supino Supino vertical, ou supino sentado, um aparelho de tijolinhos Já estou até vendo o pessoal mirar nele e tipo, morar nele Pessoal, é o que eu sempre digo, quando vocês virem uma academia cheia de aparelhos Não pense assim, uau, que bacana, não Fica feliz quando a academia tiver bastante halteres, barras livres, enfim, movimentos livres, básicos Não ponha toda a sua esperança num aparelho de musculação É bacana? É, mas não coloque a sua esperança nele Um aparelho desse, de peitoral, o que eu acho bacana, vou dar uma dica pra vocês, aproveitando Legal inserir ele no trânsito de peitoral como se fosse assim, a temática, o contexto Uma espécie de terceiro exercício, a ordem de terceiro exercício Porque no primeiro e segundo você vai para os livres, os básicos, halteres, barras livres, exercícios básicos Aí lá você trabalha postura, coordenação, ativação de grandes unidades motoras, enfim Esse terceiro exercício pode ir pra máquina É tipo assim, é um arremate, né, do trabalho de peitoral Aí você pensa bem, né, em usar mesmo, né, aquele negócio de aumentar o desgaste do peitoral Coisa que você não conseguiu nesses dois primeiros Aí você usa a máquina pra isso Mas nesses dois primeiros você já trabalhou toda a parte proprioceptiva, postural, de coordenação, enfim Esse terceiro exercício, tudo bem, vai pra máquina Aí você termina de exaurir o peitoral, né, em termos de reserva energética, né De carboidrato, de glicogênio muscular que você não conseguiu nos primeiros momentos, né Do trabalho de peitoral Aí é muito bacana Mas já começar nele não é uma boa ideia Não é que não pode, né Não é apenas muito proveitoso pra um trabalho bacana de musculação Tá ok, pessoal? Essa é a dica que eu queria deixar hoje pra vocês Muito obrigado pelo carinho, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like nele aqui Compartilha, se inscreva no canal, na descrição Minhas redes sociais e meu e-mail pra trabalho de consultoria à distância Muito obrigado, até o próximo vídeo